Passou por aqui, como governador do estado de Rondônia, primeiramente Waldir Raup, que era conhecido da nossa cidade. Andava às ruas, partido forte, não conseguimos avançar. Logo em seguida, veio Ivo Cassol, homem danado para trabalhar, fez a estrada que conduzia a Rolim de Moura, conseguiu esse asfalto. Mas para o nosso município, pouco investimento. Logo em seguida, veio então o governador Confúcio Moura, amigo pessoal do nosso atual prefeito. Muita mentira e pouca ação. Essa é a verdade. Mas o povo de São Miguel teve a sabedoria, a decência de escolher um nome que tinha coragem e vontade de trabalhar, que foi o deputado Ismael Crispim. E com esse mandato, o Ismael sendo do PSB, foi ser vice-líder do governo. E aí sim, as coisas começaram a acontecer. Porque a fatia tão sonhada que São Miguel sonhava em trazer do estado para o município, essa começou realmente a acontecer. Hoje nós conseguimos ver em ações mais de 10 milhões acontecendo em São Miguel, devido ao mandato do deputado. Ninguém pensa que é por causa de amizade com a AOB. Se nós não tivéssemos uma cadeira, se não tivéssemos um voto, se não tivéssemos voz, não estaria acontecendo. Estamos vivendo há quantos anos? Fica aqui a reflexão para cada um. Eu acho que valeu a pena. Me orgulho de tudo isso. E quero a cada dia poder usar a tribuna e agradecer ao povo de São Miguel. Obrigado pelo mandato do nosso deputado Ismael Crispim. Obrigado a cada um de vocês que acreditaram. Obrigado mesmo. Obrigado.